E aí, manos, ó, tamo aqui indo pra Paulista capturar o Pokémon, o tempo está fechando, estamos com medo de chover, mas estamos indo mesmo assim, porque hoje vai ser um dia muito legal, domingo, Paulista fechada, espero que vocês gostem, o vídeo não ia começar aqui no trânsito, né, ia começar muito depois, mas, olha o que eu acabei de pegar aqui, ó, olha aí, ó, só pra deixar claro, né, não fui eu que peguei, foi a Giovanna, E aí, eu deixo ali rodando, ela vai pegando no celular dela, eu faço os dois ao mesmo tempo, não joguem Pokémon Go e quando dirijo, essa porra distrai, velho, é sério, é perigoso, tô aqui focado no dirigir, mas enfim, estamos numa praça aqui antes da Paulista, e quanto que era o seu pé do seu, a Giovanna também pegou, eu peguei também, deixa eu olhar aqui, 233, porra, e o seu? Puta, que da hora, porque qual que é a pegada do negócio, quando você tá andando em carro, já fica a dica também, você tá no passageiro, obviamente, apareceu o Pokémon, é só você clicar, pode continuar andando, não precisa parar pra pegar o Pokémon, então você consegue ir arriscando e tentando, eu tô muito feliz, ele tem Solar Beam, nossa, ele é muito foda, eu tô muito feliz também, tô muito feliz, enfim, antes de ir na Paulista, vamos torcer pra não chover, porque o tempo tá feio mesmo, o tempo tá preto, mas a gente vai conseguir, a gente vai dar sorte, e aí Maros, estamos aqui na Paulista, e se a gente for gravar o Pokémon Go aqui, esse lugar mais maluco de cidade, a gente decidiu começar exatamente aqui, hoje tem um grupo de 300 pessoas dançando Zumba, vamos dançar, amor? Vamos, não, vai capturar Pokémon, se quiser muitos, não hoje, não hoje, porque a gente vai vir aqui dançar Zumba, mano, é da hora, porque, porra, estamos na Paulista, adoro a Paulista, acho a Paulista muito foda, e me sinto muito bem aqui, a gente tá no meio da rua, a gente tá distraído com câmera celular, Então a gente criou um mecanismo anti-roubo, sim, se liga, ó, olha só, genial, vamos tá vendendo só 75 reais a unidade, mentira, eu arranquei os straps do meu Wii, e, cara, e a gente tá prendendo a capinha, porque o que tá acontecendo muito com a galera que tá jogando Pokémon, principalmente na rua, vem o cara de bike, passa voando e, peça massa, mete a mão no celular, esse aqui ele leva a minha mão, mas não leva o celular, viado, se tentar ainda vai levar a porrada pra caralho, A gente ainda não tem muito o que fazer, se o cara botar uma arma, aí, filho, aí solta, né, aí, porra, aí você não vai ter o que fazer, agora, se o cara vier tentar só, né, dar aquela pegadinha rápida, aí você vai levar o patife, vai levar o patife de brinde na bicicletinha dele, 100kg de patife pra roubar o celular, enfim, a gente tá aqui na Paulista, é um pico muito maneiro, ali mais pra frente, amor, tem muito pouca, nossa, tem muita coisa, tem muito pokestop, como vocês estão vendo, tem muita paradinha aqui pra pegar, Então a gente vai tentar, vamos ver o que acontece, espero que vocês gostem, e lembrando, se vocês gostarem dessas nossas aventuras, pegando Pokémon GO, avalia e adiciona aí o seu joinha, e vamos pro vídeo, porque tem muita coisa a luta. Apareceu alguma coisa, é um pico aí, foda-se, mas vamos pegar o pico aí, é nóis, daqui a pouco a gente se vê, mano. Ó, mano, então é o seguinte, a gente parou aqui pra almoçar, então tem aqueles negocinhos de senha que demoram um absurdo pra tocar sempre, e o que a gente fez? A gente meteu um lure aqui, foi esse lure aqui que colocou fui eu, tá, nesse pokestop, a gente sentou num lugar perto dele, isso é muito esquema, eu ativei, como vocês vão ver, Aí no cantinho, um incenso ainda, então aparece mais Pokémon, e ativei um Lucky Egg pra me dar o dobro de XP. Essa parada é muito boa, porque eu tô sentado, a gente vai comer, eu tô esperando, e eu tô ganhando muito nível pra até pegar uns pokémons melhores. A grande meta aqui é pegar pelo menos mais um pokémon que eu não tenha na minha Pokédex, a gente tá terminando lá já. Vamos ver o que vai acontecer, né, mano, agora é hora da refeição, hora de muita calma, depois a gente vai caminhar a Paulista inteira, e vamos ver se tem algum ponto aqui da Paulista que seja, tipo, muito interessante. Me disseram que o Parque Trianon é irado, tá ligado? Então é ele que eu vou tentar pegar. Ah, esqueci de ligar a câmera, meu irmão, peraí, cirúrgula. Agora sim, ó, ficou bem mais legal, então beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui pegando pokémon e comendo. Daqui a pouco eu volto, se tiver alguma coisa muito interessante, a gente vai caminhar pela Paulista, vai filmar algumas coisas, pegar alguns bichinhos, e tentar dominar alguns ginásios daqui, que, mano, a luta aqui é muito louca, e dá pra ganhar um pouquinho de experiência nessa brincadeira também, beleza? É nóis. Ó, mano, então chegamos aqui, estamos na frente do Parque Trianon. O Parque Trianon, que é... Opa, peraí que eu não abri o negócio, amor. Segura aí, o pokémon tá aqui, ó. O Parque Trianon, que é o pico, mano, muito irado, velho. Olha isso, tudo de pokéstop e tal, tem muita gente entrando, todo mundo com o celular na mão, pessoas estão entrando pra capturar pokémon. Então agora é a hora que a gente vai lá e vamos ver se o bagulho rende mesmo. Na frente tem um pokéstop e tal. O bagulho é num nível meio absurdo, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai andando e vai capturar. Eu já andei a Paulista inteira, velho. Teve bastante coisa, foi bem legal. A gente viu muita gente dançando, o que mais a gente viu, amor? Ah, eu capturei pokémons que eu não tinha. Eu também, eu capturei muito... Não, eu não, eu só capturei o Venossauri até agora que eu não tinha. Ah, que legal. Não, já é alguma coisa, até porque eu tô com muito pokémon. Mas também é muito legal, vale muito esse pedaço. Cara, eu senti uma diferença, eu não sei você, mas eu senti que diminuiu bastante o Zubat aqui. É assim, aqui... Ah, é que ainda tem, mas se você olhar pra Moema, por exemplo, Moema é bolado. Moema lá não tinha nenhum. Não, ainda tem, mas eu achei que é bem menos. Por exemplo, dentro de casa... Nossa, não é indicado. Não, o nosso bairro... Nosso bairro é ridículo, mano. É sério, dá raiva. Bom, eu tô ligando também aqui um incenso e um ovo da sorte e eu vou ver se eu coloco também pra rolar. Ah, tem mais uns pontos aqui que não estão com lure. Não, não tem não, todos estão com lure. E aí, mano? De boa? Tranquilo? Pegando uns pokémon? Claro. Ó, aqui o bagulho tá como? Cheio de pokémon. Aparentemente tem uns lure pra lá, mas eu vou... Vamos dar a volta pelo fundo. Eu nunca vi nesse parque, você acredita? Eu também não, é a primeira vez. Eu sempre passei aqui, tipo, na frente, ao redor, mas eu nunca entrei, né? Eu vim naquela feirinha ali na frente. Eu vim na feirinha da frente também, é verdade. Mas nunca entrei no parque. É, ele é bem legal, né, mano? É um parque diferente, ele todo... Como é que fala? Como é que se chama aqui? Eu não sei como é que se chama. Ladrilhos, ladrilhar. Não sei lá, ladrilhos? Eu não sei. Eu acho que não. Acho que não. Eu vim lá com a música, Miranda, Sirandinha, vamos todos... Que? Não, é isso não. Se essa rua, se essa rua você vinha, eu mandava ladrilhar, é isso? Ladrilhar? Eu nunca vi essa música assim. Eu mandava lá brilhar. Não, ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Então, ó, brilhar, pedrinhas de brilhante. Eu acho que você está enganada, mas tudo bem. Eu teria um mapa pra arriscar, eu tenho um mapa. Tem três... Verdade, você arriscou. Tem três Pokestops pra lá e tem três Pokestops pra lá. Mas pelo Nearby, eu não vejo nada de muito interessante por aqui. Você vê alguma coisa de muito interessante? Galera, se liga, acabou de aparecer um War Tuttle por aqui. Olha, só dá uma girada, amor, dá uma filmada. Todo mundo tá maluco. Tem gente, toma teu lugar. Olha aqui, ó. Vem ver. Acabou de aparecer esse War Tuttle aqui. Eu não tô filmando a tela, não deu tempo de sincronizar, mas eu tô dando pra pegar pra vocês. Eu tenho uma Great Ball. Cara, pra eu fechar a minha meta dos três Pokémons, só falta um Blastoise. Então pegar o War Tuttle pra mim é muito importante. Ó, imagem assim fica mó bonita, né? Me falaram que tem um Dragonite lá no hospital. E aí, mano? De boa? Eu vou capturar, eu vou capturar. Eu já tenho War Tuttle. E aí, mano? 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 Mano, se liga o Pokémon que eu achei, velho. Olha que Pokémon foda. Meu Deus, pera. Melhor Pokémon. Melhor Pokémon. Não, errei. Ai, meu Deus. Youtuber, não sai de casa. Só pra deixar isso bem claro. A gente só saiu porque a gente tá pegando a Pokémon. Melhor dia. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu achei muito pisado. Porque foi a primeira vez que eu vi num parque. Tô vendo todo mundo assim. Eu nunca tinha pisado nesse parque. Nunca. Eu fiz ele. Foi a primeira vez. Eu falei, mano, vamos ali que tem um monte de Pokéstop. A gente vai andando. A gente também. A gente vê os Pokéstop animais. Ah, vamos aí. Vamos. Tá. A gente vai se encontrar em mais parques. Só que não é gostar que eu capturei um Alanzoca. Tinha inveja. Ninguém tem esse Pokémon. Só eu. É raro. Yeah. Bom, mano. Estão todos aqui no Parque Tenoninha. Tá cheio. Tá um caos. Aqui tem muito Pokéstop por área, sabe? Então é muito louco. A gente tá aqui agora. A gente vai andar nessa reta aqui. E... Mano, é praticamente a nossa saideira. Aqui a gente pegou... Ó, tem um Bulbasauro por aqui. Tem que pedir... Aqui tem muito Pokémon. Eu tô com ovo. É, com o Lucky Egg. Eu tô com o Senso. Então assim, mano. Pokémon não vai aparecer pouco pra gente, não. Então... Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto tem muito Pokémon basicão. Tipo, tem muito PJ. Tem muito... Porra, tem muito Caterpie. Tem muitas dessas coisinhas. Mas tá aparecendo bastante bicho aqui. Porque tem muita gente. Então apareceu o Art Duntle. Então a galera que tá aqui, eles saem correndo. Vamos pegar. E mano, isso aqui tá muito próximo. Tá muito próximo da experiência que a gente teve em San Diego, né? Então... Tipo, é muita gente jogando. A galera jogando em equipe. Isso aí é muito legal. Todo mundo se ajudando. Quando eu dizia que Pokémon ia mudar positivamente o nosso planeta. As pessoas não acreditavam. Aí, ó. Estamos mudando. Já tá mudando. Tá mudando São Paulo já. Ó, daqui a pouco a gente volta com mais coisinha. Vamos ver. É um prazer. Obrigado, viu? Aqui é a parada, galera. Vocês podem ver que quando eu não tô gravando. Eu uso... Eu não uso a realidade aumentada, né? A realidade virtual. Quando eu tô gravando, fica mais legal. Fica mais bonito o seu... Opa, deixa eu ver se consigo. Se eu deixar assim, ó. Porque tipo, o Idol tá aqui, tá ligado? Então fica mais divertido. Fica mais legal pro vídeo. Mas... É... Acaba que pra... Se você for jogar. Quando você for jogar. Desliga esse bagulho. Que é mó besteira. Além de conseguir uma puta bateria. Fica mó difícil capturar um Pokémon com essa parada. Tá ligado? Então usa assim. Tem a câmera. Usa. E é bom que você pode ir andando também. Porque quando você tá com esse negócio aqui. Fica muito difícil de acertar. Nossa, tá parecendo muito Pokémon, amor. Você não tá ligado? Tô parecendo muito. Eu vou pegar uma Clefairy, mas tá embaçada, amor. Não tá fácil, não. Não tá ainda, não? Bom, aqui é o último ponto com Poké Stop, né, vida? Ah, não. Não é possível, véi. Deixa eu dar um docinho pra ela. Ó, o cara aí chutou a minha Clefairy, mano. Maluco de traidão no fone. Deu uma bica na minha Clefairy. Ó, esse negócio... O negócio é vir. Aqui é o Parque Trianon. E ficar andando por esses seis Poké Stops que tão aqui. Ah, o Passauro! Vou pegar ele. Então, pega você também. Vê se você consegue. Não parece, ó. Não tá aparecendo nada pra mim. Não, não é nada. O que que você tá... Mas você tá travada no seu GPS. Não tá ou não? Ah, não tá funcionando o GPS. Será que? Tem alguma coisa errada? Fecha a abertura, Pokémon. Cadê? Eu não sei onde ele tá. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá sentado no banquinho. Olha que bonitinho. O seu tá abrindo? Tá abrindo. Tá abrindo antes. Ó, o desespero. Enfim, a Giovanna está pegando Poké Bons também. Eu estou pegando Poké Bons. Todas essas pessoas estão pegando Poké Bons. Olha aí, rapaz. Que mundo estamos vivendo, amigos. E eu peguei o Bumbassauro nesse meu tempo. Tá ótimo. Eu tô feliz. É um Bumbassauro boladão, mano. Quase 500 de CP. Pareceu alguma coisa, né? Pareceu um monte de zubá. Adoro. Pô, galera. Então é o seguinte. Por enquanto, a gente vai parar com a gravação de tela aqui, que dá muito trampo. A gente vai andando. Se tiver alguma coisa muito maneira, a gente volta. Mas, se não tiver nada, a gente vai só fazer mais uma tarde de captura. E aí, talvez, eu finalize lá em casa, mostrando tudo que eu peguei, o que mudou. E se eu pegar nível 20, beleza? Mano, mais uma Clefairy. Os bichos aqui são muito fortes, amor. É tudo bicho com mais de 400 CP. Pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra você. Então, essa é a pegada. A gente vai capturar um monte de Pokémon. A gente vai andar mais. O Parque Terranor é muito legal. A Paulista do Domingo é muito irada. Então vale a pena você colar se você tiver como vir. E a gente vai continuar andando. Se acontecer alguma coisa muito legal, eu filmo. Mas eu queria já finalizar esse vídeo. Porque a bateria está acabando. Então, também é quando está chovendo. Então, se você gostou, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito mais vídeo de Pokémon Go. E queria agradecer o apoio de vocês com esses vídeos. Que está sendo muito foda. Está ficando muito legal mesmo. E eu espero trazer muito mais. Aliás, se vocês tiverem sugestão de lugares pra ir. Deixem aí nos comentários. Esse aqui, por enquanto, é o melhor lugar que eu já achei. Estou planejando Ipirapuera. Não sei quando. Mas a gente se vê lá. Beleza, mas até a próxima. E valeu.